A música brega podemos considerar o parente pobre e marginal do bolero Emociones, contigo aprendí a conocer um mundo novo de ilusões Aprendi que a semana tem mais de sete dias E a ser maiores, minhas pequenas alegrias E a ser dichoso, eu contigo aprendi Contigo aprendi a ver a luz do outro lado da luna Contigo aprendi que tu presencia Não a cambio por nenhuma Aprendi que pode um beso ser mais dulce e mais profundo Que posso irme amanhã mesmo deste mundo As coisas boas, eu contigo as vivi E contigo aprendi que eu nasci o dia em que te conheci Aprendi que eu que te conheci Que pode um beijo ser mais dulce e mais profundo Que pode irme amanhã mesmo deste mundo As coisas boas eu contigo as vivi E contigo aprendi Que eu nasci É o dia em que te conheci Brega era um termo usado perjudativamente Para designar a música romântica popular Que tinha como componentes o bolero, o samba, a canção E mais tarde a jovem guarda Eu te di tanto amor Por um dia E depois Sem querer te perdi Não pense que teu amor doleria Que também choraria Por ti Mas tudo passa Tudo passará E nada queda Nada quedará Só se encontra La felicidade Quando se brinda É o coração Lá 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 Volverei a querer algum dia Não terei já mais que chorar Aún que em mim já não há alegria De esperança já posso gritar Mas tudo passa Tudo passará E nada queda Nada quedará Só se encontra A felicidade Quando se brinda o coração Só se encontra A felicidade Quando se brinda É o coração De um modo geral, a música brega caracteriza-se por exageros dramáticos, desilusões amorosas e também um certo grau de ingenuidade. A felicidade A felicidade A felicidade A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL